Mas eu tirei três fotos da tela de cada um dos gols do Palmeiras para chamar muita atenção de como o Palmeiras bagunçou a marcação corintiana nos escanteios, como que o Palmeiras tirou de lugar algumas peças para colocar outras. Então esse é o começo do primeiro gol palmeirense. Veja, eu marquei ali em preto, um risquinho preto embaixo, os corintianos. Então aqueles corintianos marcados estão fazendo uma marcação em zona, então eles defendem a área. Cada um tem uma posição ali e um distanciamento um do outro. Eles não estão marcando individual os palmeirenses. E aí tem uma coisa aqui, só uma coisa, Gabriel. Porque quando sai um gol de cabeça e o Gomes sobe em cima de um jogador menor, a questão que sempre fica para a opinião pública é puxa, mas vai colocar esse pequeno para marcar o grandão? É que, na verdade, os melhores cabeceadores, teoricamente, eles ficam nesse sistema de marcação fora da marcação individual. Eles ficam na bola mesmo. E por isso estão esses jogadores aqui do Corinthians, muitos deles aqui preocupados apenas com a bola, né? Marcação de espaço. Exato. E não é que eles vão ficar parados, né? Que vai vir alguém cabecear. Mas, inicialmente, eles protegem o gol. Aqui, não é... Por exemplo, se o Gomes correr para o lado, para o lado esquerdo, tanto faz para o João Vítor, para o Raul, eles estão protegendo o gol, porque é aquilo que eles precisam proteger. Agora, tem nesse tipo de marcação um cuidado que é o seguinte. Como você está parado e o seu adversário vem com um impulso, correndo, você tem que impedir o seu adversário de chegar correndo com força. Se não, você parado, pula, você não vai encontrar o cara que vem embalado e pula. Não tem como. Então, como é que o Corinthians se comporta? Colocou nesse primeiro gol, me parece que é o Duqueiroz e o Júnior Moraes. O segundo é o Júnior Moraes, certamente. Para barrar a corrida do Gustavo Gomes e do Murilo, que vão vir embalados. E como é que é barrar? É ficar com o corpo ali e tem o jogo de mão e tudo mais, mas esse cara não pode embalar e sair correndo para chegar na bola. Só que o Abel Ferreira, com o seu playbook, o livro de jogadas do Abel, sabe muito bem também como sair disso. E como que saiu disso? O próximo print começa a nos mostrar. Tem dois para dois aí. O Gustavo Gomes dá uma voltinha e passa por trás do Júnior Moraes. O Júnior Moraes está olhando a bola. O Júnior Moraes não podia fazer isso, tinha que ficar com o Gomes. Aí, olha como o Gomes embala e chega para fazer o gol, que é o nosso terceiro print. Está sozinho. O vacilo de marcação foi esse abandono aí de posto. Quer dizer, ele tinha que ter seguido o Gustavo Gomes até o final. Ele não podia deixar o Gomes correr à vontade. Qualquer tipo de deslocamento na corrida, o Gomes já não sobe equilibrado. Exatamente. Aí o João Vítor tenta, mas ele está parado. E o outro cara está embaladíssimo. Não tem como. E é o próximo print. Ficou até engraçado na foto da tela, porque o frame da bola ficou meio duplicado. Está vendo? Parece que tem duas bolas ali. E é só uma, tá, gente? É pela qualidade do momento em que você dá o pause, que aí vira uma imagem frisada, só que a bola é mais rápida do que o frame do vídeo. E aí vem o Gomes e faz de cabeça. Então, e assim, quebrou esse bloqueador, saiu com espaço. E aí tem o segundo gol. É mais ou menos a mesma coisa, só que aí o Gomes faz diferente. Vamos para o primeiro aqui. De novo, Gomes e Murilo. E tem mais um corintiano dessa vez. Já tem três corintianos. Já tem três, Éboli. Aí o Júnior Moraes está envolvido de novo. Então, assim, tem Gomes e Murilo. Dessa vez, no próximo print, a gente vê que o Gomes corre para a esquerda, não para o lugar onde ele cabeceou. Só que quando o Gomes corre para a esquerda, como ele é fortão, ele segurou dois. Porque ele está tentando ir, tem um segurando, tem o outro segurando, e o Júnior Moraes de novo. O Júnior Moraes assistiu. O Murilo chegar embalado. Olha lá. O Murilo chega embalado, mas não é ele que cabeceia, porque há um espaço aberto ali entre os dois. Acaba sendo o Rony, mas o Murilo atrapalha. Poderia ser o Murilo, né? Poderia. E se o Murilo não chega nessa bola, provavelmente o João Vítor pegaria a bola de frente. Teria mais espaço para fazer a corrida dele em direção à bola. Só que tem um corpo no meio do caminho e ele não chega. Chega o Rony. Então, os dois gols, boa batida do Veiga, boa movimentação dos zagueiros, mas esse drible. Você está me marcando, mas agora você não está mais e eu arranjei espaço para chegar embalado. A outra alternativa seria marcar individual. E aí, marcar individual, ninguém tem espaço para correr. Está todo mundo correndo junto. Só que aí também dá para você bloquear e um cara sair por ali ou, às vezes, um cara ganhar só pela estatura, né? Muito legal a explicação. E de novo o bonequinho do Corinthians parado na marca de pênalti olhando a jogada. Tem que avisar que ali o ingresso é mais caro, tá? Eu vou colocando aqui de novo. Éboli, se você quiser complementar a explicação ou falar sobre o jogo, fica à vontade. Eu vou soltando aqui, aos poucos, a sequência dos prints para a galera que está chegando agora buscar esse entendimento e a visualização. A gente não pode mostrar o vídeo, mas a sequência de artes a gente pode. Eu vou falar bem curtinho de cada um, tá? Só para reiterar, tá bom? Esse é o primeiro gol. Vai lá. Então, o Corinthians marca por zona, Gomes e Murilo vão chegar embalados. Para que não cheguem embalados, os dois corintianos têm que bloquear a corrida. Só que o Gomes consegue dar um drible de corpo e passar por trás do Júnior Moraes. Gomes chega embalado, Gomes faz o primeiro gol. Segundo, mesma coisa. Os palmeirenses estão fora ali da pequena área, querem chegar embalados. O Corinthians coloca três para barrar a corrida. Você não pode chegar embalado. Mas o Gomes, dessa vez, vai para um lado e dois corintianos tentam segurar. E o Murilo fica sem nenhum corintiano. Ou seria o Júnior Moraes. Mas aí o Murilo passa, pula, não pega na bola. Quem pega é o Rony. Mas o Murilo, de alguma forma, impede um corintiano de chegar mais perto da bola e acaba o Rony fazendo o gol. Muito legal ver isso aqui. e aí o quê?